Sejam muito bem vindos, como é que estão? Hoje de volta com a facecam, eu vi que vocês estavam aí pedindo facecam, eu continuo com a mesma porquerida câmera, mas, não é? Desarrasca-se. Vamos então aqui continuar com o episódio, eu sei que vocês já estavam a pedir pronto facecam há muitos episódios, mas é que era uma coisa que faltava nos vídeos que era facecam, então está de volta, simplesmente assim, do nada. Vamos aqui continuar com o nosso save com o Braga, temos aqui então o João Virgínia, que é para contratar, mas não vem sozinho. Fábio Cardoso, já fizemos contrato, espero que aceite-se. Lelo, Tomás Ribeiro, João Faria vai meio que uma troca aqui com o Tomás Ribeiro, não é bem uma troca, mas pronto, vocês perceberam, está no negócio, sabe? E o avançado Rodrigo Pinho, não é? Que é a BR, mas aqui já está português, então se já está português, pode-se juntar aqui à nossa equipa, não é? Nesta época não está lá assim muito bem, 13 jogos, ou melhor, 15 jogos no global e só tem 2 golos, e 2 golos foram em jogos não oficiais, então, para a liga tem 13 jogos, 0 golos, pessoal, não é? Mas aqui o Virgínia, pá, também não é para titular, não se preocupem que eu não sou maluco, mas vai ser para suplente. O Ricardo já anda a tirar aqui o cursito para treinador, então ele parece que daqui a um tempo se vai reformar, então vamos chamar o Virgínia. O Sporting é para tu, Porto também, boas notícias para nós, vamos ter jogo marítimo, e eu espero que seja uma vitória para a nossa equipa. O João Virgínia, então, vai chegar ali no dia, que? 4, que é quando abre ali as general transferências. Lelo também, mais um, mas este aqui talvez, como está por empréstimo, só vai chegar no final da temporada. E David Carmo também está aqui apto para o encontro, vamos até aqui avançar, vai ter também um famólicão Benfica, se vocês repararem que tem aqui uma cena preta aqui, sabem, é o microfone do headset, ok? A versão mais cara era sem fios e dava para tirar o microfone. Era basicamente a mesma coisa, só era a mais cara, eu não creio a diferença, então. Não é? Trouxe este, vai dar ao mesmo, praticamente, então. Mas pronto, tenho dois microfones, se este falhar, tenho este, entenderam? E este até não é mal, que eu já testei. Ora bem, fazer a equipa, Braga Marítimo, escolha rápida, para adiantar, Esgaio, Monte, não. Para aqui vai vir quem? O Rodrigo Gomes, pá, prefiro. Esgaio fica aqui atrás, Gomes, Horta, Baró, Veloso. O Tomás Ribeiro, o Tomás Ribeiro é para esta posição, então eu acho que ele pode vir a ajudar. Baró, Horta e Éder, pessoal, sem grande dificuldade, aqui a preparar a equipa, vamos então avançar, vamos alterar aqui, Almeida por Monte e Rolando por Josué. E de resto, pá, está feito, não é? Vamos então com esta equipa, avançar para o encontro com o Marítimo. Lançamento para Esgaio, Veloso, vamos ver se consegue fazer ali o passo, é nem uma hora, Veloso. Alves, também já não tem a preocupação. É, Éder, pode fazer o golo, já lá mora. Este, opa, mas vai ser do lado, não é? Mais uma coisa, pessoal, não esqueci de avisar, que vocês já tinham comentado também. Domingo Esquina, está por empréstimo no Granada, então, se eu quiser contratar o jogador, é 7,5 e só chega no final da temporada, mas, bom jogador, para ficar de olho. Vou ver como é que fica o preço no final da temporada, para ver se consigo trazer o jogador. Olha, Gomes, para esgar e não consegue, Horta com o remate e já lá mora, grande golo de Ricardo Horta. Eu até estou com os fones, não sei porquê, porque isto, eu nem uso o som do jogo, mas pronto. Livro para a correia, está lá baixo Carmo, afastar muito bem. Vamos Castro, entrou para substituir o Baró, já estava cansado, não estava a fazer um grande jogo. Castro pode acabar com o jogo, mas não consegue. Excelente defesa do guardião. Éder, sofrer falta, que é isso, que é isso, René? Tem que ser vermelho. Falta no Éder, na nossa joia portuguesa, não pode. Carmo, mora, 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 lá para cima, lá para cima. Éder, tinha que ser o Éder, não é? Lá para cima, ele só olha que lê os pensamentos, os madeiros, e depois ele erra o passo. Mas pronto, não interessa. Vencemos o Marítimo. Homem do Encontro, Ricardo Horta, a fazer alguma coisa útil, não é? Pela equipa, ele anda um pouco apagado esta época. Mas a dar a vitória é aqui à equipa do Braga, que está com os mesmos pontos que o Benfica. Com mais dois jogos de avanço, mas não interessa. A conferência de imprensa não interessa também. Martínez, visto no estado municipal de Braga. Bem pessoal, agora vou fazer uma pausa e já vão ver porquê. Agora, como podem ver, estou a usar a facecam normal, sem ser com a NVIDIA Broadcast, que é esta tecnologia aí da RTX. Eu pessoalmente gosto mais assim, mas, pá, fiz aí um pequeno teste. Se vocês gostarem, eu posso tentar fazer mais vezes ali. Só que com esta câmera, não é? Que nem 2€ foi, nem isso, para ir 5€, eu nem faço ideia, só sei que foi mesmo ali. Olha, uma facecam, vou comprar, pronto, está feito. Foi na loja, na famosa loja do chinês, que toda a gente conhece. E então, como podem ver, estou a gravar no meu quarto, já não é a sala onde eu estava. Uma das razões de eu parar de gravar com a facecam foi mesmo por causa disso. Porque a iluminação, às vezes, esta facecam, não é? Mas pronto, agora, pá, até estou a conseguir, então vou aproveitar e vou fazer aqui um vídeo com facecam para vocês. Agora uma promessa. E uma promessa, pessoal. Se o canal chegar a 2.000 inscritos, eu vou comprar uma facecam nova, ok? Mas isso, quando chegamos aos 2.000, ok? Para já vamos aí nos 1.900... 1.851. 1.851. Então, quando chegamos aos 2.000, eu, pá, vou tentar aqui... Vou tentar não, vou! Vou trazer aqui uma facecam nova para o canal. O Benfica perdeu com o Famalicão. Ideal. Melhor forma de começar aqui o vídeo. Impossível, não é? Com uma vitória sobre o Marítimo. Vamos contratar o Pinho ao Marítimo. E agora vai ser complicado, não é? Vamos ter Porto e Benfica, pessoal. Porto e Benfica. Um para a Allian's Cup. Que eu acho que vamos perder. Só mesmo por ser para a taça da Liga. Porque o Porto... Até acho que conseguimos ali dar luta. Já no último jogo com o Porto demos luta, não foi? Mas não conseguimos a vitória. E agora ali, depois o Benfica para a Liga-Nós. O primeiro... Porto para acabar o ano e Benfica para começar. Isto aqui é o meu calendário à Braga. Porto espera pouca assistência. Presta-se a regressar a Luquique. Este aqui não vem. Vai para o Sub-23. Não quero saber quem é. Encontro agora com o Porto e Benfica Guimarães. Vamos ver a que está aqui para que vamos levar. Hoje o Rodrigo Gomes. Talvez não vá para aqui porque não gostei muito da exibição dele, não é? Vai o Horta. E para aqui o Moura. Nuno Sequeiras, Gaio e Bruno Alves. Carmo Veloso continua. Está um pouco cansado, mas... Até acho que vale o Baró. E para aqui o Castro. Vai ser isso que vou fazer. E de resto, mais nada. Continua tal e qual como está, pessoal. Jogo com o Porto. Vamos aí tentar conseguir uma surpresa. E avançar para a próxima fase da Taça da Liga. Ricardo Horta a interceptar. Aceptar. Já faz o remate. Não tem sorte. E Costa ali. A não conseguir errar a bola. Ricardo Horta aproveita. E faz o golo. 5 minutos. O Braga está a vencer no Estádio do Dragão. Livro agora para a Favieira. Aparece mais um penalti. E golo. Né? Pá, era um penalti daquilo, basicamente. Conseguiu. Favieira. Chega aí. Castro para a Éder. Pode fazer uma chapelada. E o golo. Logo após o Porto chegar ao empate, o Éder acaba com as esperanças. Grande golo. Epa, este Éder é uma máquina. André Horta. Vamos embora. Está lá abaixo o Éder. Não. O Horta vai até o fim. Vai tentar o golo. Não consegue. Vou tentar a segunda. Atrás ali para a Baró. Opa. É o Baró. Quem é que eu não sei? O Bruno Alves e o Baró? Eu acho que é contra o Porto. Mas pronto. Pepe. Antigo jogador do Grêmio. Carmo. Mora, mora, mora. Castro. Aqui é para a cor do passe. Para as gaia. Muito bem. Horta. Estão a ver os gaia ali no meio? Estão a ver? Funciona. Horta. Ali com o remate. Desta vez a ser ao lado. Costa. Vai errar. Muito bem, Bruno Alves. A bola continua aqui com o Evan Nielsen, que é uma máquina no FM, não é? Martínez. Que isso? Que tiro. Lançamos agora Veloso. Por Romário Baró. Lome. Pepe. Não, não, não. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Pepe. Co. É isso. O gajo escavacou ali do Tiago Sá. O Tiago Sá não conseguiu fazer nada ali, pessoal. Sequeira. Errar no lançamento. Tem Vieira. Horta. Muito bem. Recuperar para Medeiros. Éder. Vai ser golo. E está. Mas vai ser anulado. Que isso? Não se anula golos ao Éder, FM. Últimos minutos de jogo. Manda a bola aqui com o Esgaio. Mentalidade para atacar. Vamos ver se consegue. Medeiros fazer a bola chegar lá à frente. Não consegue passar por valente. Aí está na maço. Não sei quem é. Pode ali acabar com o jogo. Mas o Tiago Sá muito bem na baliza. Eu quero ir ao prolongamento. Isto aqui. Não dá. Não vai dar. Olha Veloso. Muito bem. Medeiros. Que isso? Medeiros. Vai direto para penaltis. Isto aqui nem acabou. Vai direto para penaltis. Pessoal. Bem. Já temos então aqui os penaltis feitos. Feitos não. Temos a ordem de cobrança de penalti. O que é que vamos ver agora aqui? Agitar os braços. Espero que ganhem este desempate. Pessoal. Foi ali um pouco agressivo. Mas às vezes é preciso. Não é? Eva Nilsson. No duelo com o Tiago Sá. Vamos ver quem vai sair melhor. Tiago Sá. Não é? Ou melhor. Foi o Eva Nilsson. O Eva Nilsson ali foi excelente. Na verdade. Ricardo Horta. No penalti. Não pode falhar. E vai ser golo. Muito bem. Palminhas. Palminhas. Para o Ricardo Horta. Que está a subir muito bem neste episódio. Já está a compensar. Pepe. Agora não falha. Manda para o centro. Muito bem. Pepe. Ele que colocou aqui o Porto no empate. Esgaio. No penalti. A mandar ao poste. Como é que pode pá? O Esgaio a mandar ao poste. Namasso. Não faço ideia de quem é este jogador. Com o remate. Excelente golo. Muito bom golo. Vamos aqui avançar. Éder. Éder. Não podes falhar nos penaltis. Todos menos tu. Éder. Não. Tu não foste fazer isso, Éder. Tu não foste fazer isso. Valente. Esse aí já falhou. Vai mandar para o meio. Esquece. Não ouviu o que eu digo? Penaltis. Pá. Vamos e mora. Vamos. Vamos. Vamos perder. Não é? Já não vai lá. Agora o gajo falha. Quem é que é? Eu já nem sei quem é que pus. É o Castro? Não é o Veloso? É o Veloso. Depois acho que é que é o Marcos Paulo. Depois o Castro. Alguma coisa assim. Veloso. No penalti. A maracara. Graças a Deus. Muito bem. Veloso. Agora. Só esperar ali. Que o Tiago Sá consiga defender o penalti de Tony Martínez. Não é? Antigo jogador do Famalicão. Não era? Acho que foi. Tony Martínez. Tens que falhar. Pá. Este é a Taça da Liga. Não é? Falhou. Falhou. Excelente. Ele não falhou. O Tiago Sá é que defendeu. Não é? Calma. Este pai. Este Tiago Sá. Não é grande guarda-redes. Mas. Até que está a sair muito bem. Marcos Paulo agora. E depois é que é o Castro. Vamos ver. Marcos Paulo. 15 milhões. Tem que valer a pena. Anda lá. Marcos Paulo. A marcar. Muito bem. Pá. Foi o peito que eu trouxe. Do Flamengo. Não é? Nor. No penalti. A marcar também. Não quis ficar para trás. Castro. Castro no penalti. E marcou. Muito bem. Muito bem. André Castro. O pior é que agora já não sei o que é que vem. Acho que é o Madeiras a seguir. Não é? Nanu. A marcar o penalti. Mandou para o meio. Sem medo. Nanu. O que é agora? Eu acho que pus o Madeiras. Não é? Vamos ver. Aí vai o Costa para a baliza. É o Madeiras. É o Madeiras. Madeiras no penalti. E falhou. Como é que pode, Madeiras? Vais lá para a equipa de onde é que vieste? Não. Não te quero. Para a próxima temporada. Espt. Mas não te quero ir mais aqui. É falhar um penalti decisivo no estádio do Dragão. Estivemos a ganhar. Por duas ocasiões. Não é? A custa do Edra. A custa do Horta. E fomos perder os penaltis. Como é que pode? Como é que pode? Homem do encontro. Mais uma vez o Ricardo Horta. Merece. O Ricardo Horta está a compensar. No início deste episódio está a compensar as exibições. que teve nos últimos episódios. Que não foram assim grandes jogos. O Sporting venceu. Ruiuave também. Bem pessoal. Estamos fora da Taça da Liga. Ao que parece. Rodrigo Pinho. Vai se juntar aqui a equipa do Braga também. Português. Eu acho que ele era brasileiro. Mas eu já me lembrava. Já me lembrava. De que não seve lá que o Ruiuave. Ele se tornava português. Passado um tempo. Então aqui pessoal. Vai se juntar à equipa do Braga. Português. É sempre bem vindo. Chadas. Não é? Jovem jogador do ano. Como é que um jogador destes pode estar por empréstimo? Expliquem-me. Isto aqui tinha que estar na nossa equipa. O pior é que nem dá para chamá-lo de volta. Rolando já partiu. Para o Paok. E temos então aqui mais reforços. Para a nossa equipa. Temos aqui também o Krizzlan. Que parece que finalmente se vai embora. Tomás Ribeiro. 2,4. Nada de mais. Vamos aqui fazer a contratação. Defesa central. 21 anos. Mas vai chegar ali para a posição do Miguel Veloso. E Fábio Cardoso também. Para a defesa centro pessoal. Precisamos ali de mais um. Porque o Bruno Alves. Tem a idade. Não é? Não ajuda em nada. A idade. Só nos deixa mal a idade. E pá. Vamos ter que ver. Não é? Fábio Cardoso. Eu acho que é uma boa opção para titular. David Carmo e Fábio Cardoso. É uma dupla que eu acho que já tivemos aqui no canal. Não é? Eu acho que já jogamos com eles dois. Lá no save com o Rio Ave. Eu acho. Agora a volta se repetir. Não é? Só estamos aqui privados. De contratar os jogadores de outra nacionalidade. Só podemos contratar os jogadores portugueses. Então. Vamos ver. Mas eu acho que pode resultar. Ali o Tomás Ribeiro. Parece que é bom jogador. Vai chegar tudo ali. Depois do jogo com o Beifica. O que é uma má notícia para nós. Porque dava um jeito. Dava um muito jeito aqui a nossa equipa. Mãe da ofensia. 23 anos. Obter relatório de analista. Passo de Ferreira. Está por empréstimo do Portimonense. Um bom jogador também. Mas eu acho que prefiro o Domingos Quina. Bem. E agora para acabar o episódio. Vamos ter dois jogos com o Beifica. Premier League. Somar transferências. Eles contrataram este. Ok. Parece um bom jogador. Já o conheço. Não é? Marcão. Do Galatasaray. Não faço ideia. E Patsundaka. Para o Newcastle. Olha o Newcastle. A fazer contratações. Não é? Marcão. Que anda no Rio Ave. Olha este. Nem me lembrava já. Também anda no Chaves. Muito bom jogador. O Rio Ave venceu. Muito bem. Passo de Ferreira perdeu. E vamos agora ter aqui um Beifica Braga. Para fazer as nossas cabeças. Andar à roda. Não é? Porque isto aqui vai correr muito mal. Pessoal. Vai correr muito mal. Ora bem. Esgai-o. O Moura jogou mal. Frente ao Porto. Eu acho que vou laçar ali o Marcos Paulo. Bruno Rodrigues no banco. Medeiros. Venham no Vais. E está feito. Não vou fazer mais nenhuma alteração. Vamos só chamar aqui o Miguel Veloso. E o Baró. E o Baró. Está feito. Pessoal. De resto. A nossa equipe precisa de descanso. Vamos aqui para o Jacobi Fica. Com cautela. Porque isto aqui pode ser uma goleada. Agora para quem não sei. Jorge Jus. Então leva Gilberto a titular. Samaris e Weigel. Ok. Uma dupla aí que eu não esperava ver. Lançamento para o Benfica. Samaris. Com Rafa. Muito bem Esgai-o. Muito bem. Anda Romário Baró. Está a jogar com o Trova e Fica agora. Não é com o Porto. Anda Horta. Paulo. Esgai-o. Corre. Mata-se aí por cima. Pá. Que quase que deu um golo. Grimaldo. No livre. Bruno Alves. A afastar muito bem. Continua Samaris. Sequeira. Pá. Excelente. Muito bem. A cortar a bola. Sequeira. Com André Horta. Tentou ali mandar a bola para o Edra. Aqui este gajo é o Otomani. Não é? Não deixou passar o Edra. Curtou-lhe o caminho. Carmo. Que isso. Que isso. Fá. Que sorte. Gilberto. Para Darwin. Tenta recuperar a bola sequeira. Carmo. Vai afastar a bola para Edra. Muito bem. Weigel a fazer falta. O Arcos que não é nada. Samaris para Everton. Vai fazer o golo. Olha Everton. Esgai-o ali na última hora a fazer falta. Que isso. Acontece. Futebol é assim. O Jogai não queria sofrer golo. Tentou fazer ali um corte sem uma falta. E vamos ver. Não há penalti. Maravilha. Excelente corte. Rafa agora a sofrer falta. Não quero acreditar. Eu não quero acreditar. Já tive que tirar o Horta. Sofreu um toque. Laceu o Rodrigo Gomes. Estava ali a pensar em entrar o Jogai na segunda parte. Ou até o Sequeira. E agora um penalti. Vamos ver o que é que vai ser daqui. O outro não foi. Agora podíamos ter a mesma sorte. Vamos ver. Não há penalti. Muito bem. É livre. Este árbitro está de parabéns. Já tirou dois penaltis ao Bifica. Olha Rafa. No livre. Everton não consegue. Atenta Darwin. Ali há a procura de Weigel. O Juliano. Para os mais ítimos. Samaris. Lá para baixo. Chegou-mos a afastar a bola. Muito bem. Bruno Alves. Olha ali. É raro. Que é isso. Como é que pode uma coisa dessas. Como é que pode. Grande golo. Até como. Vamos por aqui em pausa. Vamos terá o Carmon. Que já está cansado. A nossa equipa precisa urgentemente de férias. Férias e reforços. Não é pessoal. Serve. Para Walsh. Muito bem. Até que o Sá. A defender. Vamos. Muito atacante pessoal. Tem que ser. Opa. Lá para frente. Marcos Paulo. Erra. Mas conseguiu ali encontrar Baró. Muito bem. André Horta. Já não tem pulmão. Vai tentar fazer o cruzamento. Veríssimo. Afasta. Já tem Walsh. O que é isso. Não. Darwin. Pronto. Acabou. Agora já não há como. Darwin. Nunes. 14 golos. Fogo. Só não é fiam. Pá. 2 a 0. Vamos perder pessoal. Vou dar para frente para Baró. Horta. Monta ali no meio. A ajudar para Rezende. Pode fazer o golo. E aí está. João Rezende. É fazer o golo contra a sua antiga equipa. Continua a tradição pessoal. Os jogadores do Benfica a marcar contra a sua antiga equipa. Vamos terminar aqui então o encontro com uma derrota. 2 a 1. Ainda conseguimos marcar um golo. Aos 89 minutos. Logo após o golo do Darwin aos 88. Pá. A nossa equipa até fez um bom jogo. Não vou mentir. E dizer que hoje tivemos um mau jogo. Mas. Pá. A equipa está cansada. Jogo atrás de jogo. Eu não me lembro de ter assim um calendário tão apertado como este com o Braga. Olhem para isto. Olhem para este mês de dezembro. Novembro. E ainda vai vir o janeiro. O janeiro ainda vai ser pior. Que é onde estamos agora. Não é? Vai ser. Vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim. Vai ser muito puxado. Já perdemos a liga nossa. Ou melhor. Já perdemos a taça da liga. Taça de Portugal ainda estamos presentes. Mas vai ser um encontro com o Feirense. Ali no próximo episódio. Vamos ver pessoal. Vamos ver. Tomás Ribeiro. Junta-se então aqui à equipa do Braga. Ele nunca passou aqui pela equipa do Braga. Para não. Não. Foi pelo Neyse sempre. Depois temos aqui também o Rodrigo Pinho. O Braga recebe 30% de transferência. Porque ele já foi jogador do Braga. Não é? Agora está de volta. Penefiel faz proposta por Fabio Valdé. O Crislin. Finalmente vou conseguir vendê-lo. Temos aqui o Bernas. E pronto. Pessoal. Já temos então Cardoso, Virgínia, Pinho e Tomás Ribeiro. Vamos fazer aqui as inscrições. Primeiro. Tomás Ribeiro. Cardoso. Virgínia. E falta o Pinho. Está feito. Isto aqui ainda há problemas com as inscrições. Isto é uma maravilha. Escolha rápida. Ora bem. Isto ainda está a fazer com alguns jogadores cansados. Não é? Mas depois. Só mesmo para ter uma ideia. Não é? Tomás Ribeiro. Baró. Nuvaes. Depois vou pensar. Não é? Isto aqui é só mesmo para ver. Éder. Madeiros. É o Horta. E para aqui vai ser o Moura. E para aqui o Sequeira. Depois. Fábio Cardoso. Está suspenso. Não é? Fábio Cardoso vai já contra quem? A sua antiga equipa. Está suspenso. Não é? Maravilha. O Cardoso. Já está a começar bem. Virgínia tira Ferreira. E pá. Mais. Mais nada. O Tomás. Vai aí ter aqui tempo de jogo. Bruno Alves. Continua aqui com o Carmo. Até o Fábio Cardoso deixar de estar suspenso. Não é? Mas pronto. Até vou fazer aqui uma. Só para ter uma ideia. Não é? Sem restrições. Restrições. Melhor 11. Fábio Martins. Não o temos. Vai o Horta. Ou o Rodrigo Gomes. Até. E pronto. E Cardoso. Bruno Alves. Tiramos o Carmo. Do banco. E lançamos aqui Cardoso e Bruno Alves. Cardoso e Carmo. E está feito. Não é? Para aqui vai o Tomás. Para aqui o Baró. Está pronto. Está feito. O Pinho. Talvez eu deixe de jogar contra o Santa Clara. Não é? Como ele era jogador do Marítimo. Pode ser que ele marque um gol aí frente ao Santa Clara. Quem sabe. Estamos então aqui a chegar ao encontro com o Santa Clara. Francisco Moura já recebeu uma proposta. 2,7. Manchester United. Pessoal. Francisco Moura. Mas pronto. Não que não seja capaz. Não é? Mas pronto. Não interessa. Não vamos vender. Óbvio. O Jogalho também recebeu uma proposta. Mas não rejeitei. Muito fraco. E o Jogalho é aquele jogador. É a base da equipa quase. Então transferências não vamos fazer mais. Vamos continuar aqui com esta equipa. O Benfica está 1 a 1. O Sporting está a vencer o Porto. Opa. Isto aqui está a correr muito bem neste episódio. Só espero agora que seja uma vitória. Não é nenhum Benfica. Não é nenhum Porto. É o Santa Clara. Vamos ver. Cardoso está suspenso. Não vai jogar contra a sua antiga equipa. Até parece que é de propósito. Escolha rápida. Esgaio ali atrás. Opa. Hoje vamos ver. Vai ser aqui o Esgaio. Monte. Alves. Carmo. Sequeira. Tecossato. Tomás. Ribeiro. Vamos lançar o Tomás Ribeiro. Com Baró. Horta. Horta. E Hedra. Sofreu o Pinho. O Hedra sofreu uma ilusão aí. De 3 dias. Nada mais. Mas parece que já está apto. O que é que eu vou fazer? Eu vou lançar o Hedra e depois mais para a frente lanço o Pinho. Sabem? Está feito. Vamos fazer isso. No vais tiras a Carlos. Faleia Gomes. E Rezende Bruno Rodrigues. No banco não temos um defesa centro. Pois. O problema é esse. Vamos tirar aqui o Castro. Por Bruno Rodrigues. Vamos então com esta equipa. Avançar para o encontro. Tomás fica com o número 6. E Pinho fica com o número 20. Último encontro do episódio pessoal. Esse episódio só vai ter 4 jogos pessoal. Não estou com muito tempo então. Vamos aí gravar só o episódio de 4 jogos. Depois no próximo episódio. Eu gravo já aqui o mês de Janeiro completo. Para acabar já com o mês e depois vamos já para o Fevereiro. André Horta. Um pontapé de canto. O Hedra manda a trave. Para o Gaio. Vamos. Vamos Gaio. Tenta o cruzamento. Passe. Para o Baró. Tenta o remate. Vai no poste. Mais uma. Já foi o Hedra. Agora foi a vez do Baró. Do Baró mandar ao poste. 40 minutos. Vamos. Tens ali o Baró. Horta. Para a Horta. Olha o Baró ali embaixo. Mas pronto. Estou a falar chinês. David Carmo. Para a Horta. Muito bem. Éder. Erra. Baró. Tenta a sua sorte. Mais uma na trave. No finalzinho da primeira parte. Ricardo Horta lesionado. Vamos lançar para lá então. Quem é que vai para lá? Um Moura. Vai ter que ser um Moura. André Horta no livro. Bruno Alves. A mandar ao lado. Vamos embora. Lá para a frente. Olha o Pinho. Já está a pedir a bola. Ainda não marcou um golo nesta época. Horta. Arrematado longe. Este jogo. Pá. Correu mal. Este jogo correu mal. Olhem para isto. 26 remates. Só um do Santa Clara. Só um. 26 remates para o Braga. 4 na baliza. Isto aqui foi treino de tiro. 3 ao poste. 27 faltas do Santa Clara. Opa. Anda para a frente. Que eu não quero ver. Anda para a frente. Vamos aqui avançar. Terminar o episódio. Hoje o episódio só vai ter 4 jogos. Pessoal. Mas no próximo episódio eu volto aí. Para acabar o mês de Janeiro. Sabem? O Porto perdeu 3 a 1. O Benfica conseguiu empatar. Então pessoal. Vão fugir. Mas não é para longe. O Sporting já é líder. Com os mesmos pontos que o Porto em mais um jogo. É pessoal. Não estamos assim tão mal. Não estamos assim tão mal. Para falar aqui em relação. Em relação aos reforços. O Tomás Ribeiro esteve muito bem. O Pinho mostra confiança apesar da falta de golos. Mas. Eu acho que o Pinho pode funcionar. Talvez a fazer dupla com o Éder. Sabem. Ou o João Rezende e Pinho. Ou o Éder e o João Rezende. Mas pá. O Éder toma muito bem conta do assunto. Só que para jogar com o Pinho. Ele parece-me ser um bom jogador. Não é? Tem bons atributos até. Mas. Não sei se ele funciona ali bem sozinho com o Éder. Então talvez para jogar com o Rodrigo Pinho. Talvez vá ter que trocar. De tática. Não é? Mas pá. O Tomás Ribeiro esteve muito bem. No encontro. Lacei mais tarde o Veloso. Para ver se conseguimos chegar ali ao golo. Mas. Não conseguimos. Mas vocês viram ali. 4 à baliza. E 26 comates. Impressionante. Mas pronto pessoal. Vamos até terminar. Aqui o episódio. Espero que tenham gostado. Estamos aqui de volta com o Facecam. Já não tinha Facecam. E há uns meses. Eu já não lembro quando é que foi a última vez. Mas. Para aí há um mês. Um mês e meio. Que já não tinha Facecam aqui no canal. Mas. Está de volta. Não é a melhor Facecam do mundo. É ruim. Vocês já sabem. Já a conhecem há muito tempo. Mas. Ela. Dá conta do recado. E. Enquanto dar conta do recado. Até chegarmos aos 2 mil inscritos. Pessoal. Vai ser com esta que vamos aqui aguentar. Mas. É meio que uma promessa. Não é. Se chegarmos aos 2 mil inscritos. Até ao final de maio. Até ao final de maio. Não. Não vai ter limite. Não é. Porque eu vou. Eu tenho que arranjar uma Facecam mesmo. Mas pessoal. Só trago. Se chegarmos aos 2 mil inscritos. Se eu tiver 2 mil inscritos. Não é. Vamos em 1. 1. 1. 1.851. Não é. Quando chegarmos aos 2. Pessoal. Trago-me a Facecam. Ok. Garantido já. É garantido que trago. Mas só depois de chegarmos aos 2. Sabem. Aos 2 mil. Então pessoal. Vamos ficar por aqui. Mais um episódio para vocês. Espero que tenham gostado. Da volta da Facecam. E também. De mais um episódio de Braga. Hoje ocorreu muito mal. Aqui o episódio. Não é. Em termos de resultados. Mas. Não pode ser sempre só vitórias. Afinal de contas. Isto é um desafio. Só com jogadores portugueses. Está a ser difícil. Mas. Não é um daqueles desafios assim difíceis. Não é. Até temos uma boa equipa. Não é. Temos uma boa equipa. O Éder está a safar muito bem. Mas. Mas pronto. Tivemos aí um tempo que a equipa. Pá. Estes jogos aqui. Precisava de descanso. Não é. Aqui contra o Benfica. Pá. Ainda conseguimos marcar um golo. Cujo a Razende aos 89. Mas. A equipa estava muito cansada. Muito cansada. Teve que ser o Razende. Que não estava cansado. Conseguiu chegar à baliza. E fez o golo. Loucura. Não é. Continuamos aí a tradição. De usar os jogadores. Antigos jogadores do Benfica. Para marcar o Benfica. Não é. Mas pronto. Pessoal. Não vou chatear mais a cabeça. Vamos ficar por aqui. Pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Já sabem. Se gostaram do vídeo. Deixem um gosto. E também se inscrevam no canal. Caso. Não sejam inscritos. Já sabem. 2 mil inscritos. Facecam nova para o canal. Uma câmera nova. Pessoal. Eu acho que vamos conseguir chegar lá. 2 mil inscritos. Mas pronto. Pessoal. Não interessa. Vamos então ficar por aqui. Pessoal. Fiquem bem. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau. Tchau.